Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus esteja presente em cada vida. Amém, meus irmãos? Eu não sei como você chegou até aqui, como está o seu coração e nem a área da sua vida que você está precisando de um socorro, de uma provisão de Deus. Mas uma coisa eu sei, se você abrir seu coração, deixar o Espírito Santo falar contigo através desta poderosa mensagem, grandes coisas, o Senhor vai mudar na sua vida em nome de Jesus. Mas pra isso nós temos que colocar nossa fé em ação. E se você ainda não usa sua fé, vai passar e vai ter sua fé edificada. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Então receba esta palavra completa para a honra e glória do Senhor. Mas antes eu quero convidar você que ainda não faz parte da nossa família em Cristo Jesus a estar clicando aí na palavra Escreva-se, ativando o sininho na opção Todas pra estar recebendo as próximas palavras. E não esquece seu like, meus irmãos. É muito importante pra esta palavra estar alcançando e abençoando outras vidas. Amém, meus irmãos? A palavra que Deus trouxe ao meu coração se encontra no livro 1ª Reis 17. Vou ler alguns versículos que falam sobre Elias e a viúva de Sarepta. Elias e a viúva de Sarepta é uma das histórias bem conhecidas do Antigo Testamento. O profeta foi sustentado de uma forma milagrosa na casa da pobre viúva quando o azeite e a farinha foram multiplicados. Nós podemos aprender muito com essa história. Quem era a viúva de Sarepta? A viúva de Sarepta foi a mulher que foi conhecida por acolher o profeta Elias quando ele estava fugindo do rei Acabe e da sua esposa de Isabel. Essa mulher, apesar de ser humilde e pobre, foi hospitaleira. A viúva de Sarepta recebeu o profeta Elias em sua casa e Deus a recompensou. Sarepta era uma cidade que ficava em Sidon, uma terra ao norte de Israel e conhecida por ser pagã, adoradora de falsos deuses. Elias, fugindo do rei Acabe e da sua esposa de Isabel, obedeceu a palavra do Senhor que veio a ele dizendo Sai daqui e esconde-te perto do ribeiro de Querite, que está ao oriente do rio Jordão. Beberás do ribeiro e ali ordenarei aos corvos que te sustente. 1 Reis 17, versículo 2 e 3 Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor tinha lhe ordenado. Ali os corvos lhe traziam pão e carne durante a manhã e também a tarde e ele bebia a água do ribeiro. Mas, passando alguns dias, o ribeiro secou, conforme ele tinha profetizado que ficaria sem chuva durante três anos e seis meses. Isso porque naquela terra não havia chovido durante esse tempo. Então veio outra palavra do Senhor a Elias dizendo Levanta-te e vai para Sarepta, cidade que pertence a Sidon e ali habitarás, pois ordenei a uma viúva que te sustente. E assim partiu Elias conforme o Senhor lhe ordenara. Elias, chegando à cidade de Sarepta, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha para fazer fogo. O profeta Elias se aproximou da viúva e pediu a ela um pouco de água e um pedaço de pão. Ela respondeu, Senhor, tenho apenas um pouco de farinha e azeite em minha botija. Estou recolhendo alguns gravetos para preparar uma última refeição para mim e para meu filho. Iriamos comer e depois morrer, pois não tenho mais comida. Está em 1ª reis, 17, versículo 12. Então Elias lhe fala uma palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, não tenha medo, vá para casa e faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim e depois cozinhe para si e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor mande chuva sobre a terra. 1ª reis, 17, 14. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Meus irmãos, o que podemos aprender com essa mensagem? No versículo 8 e 11, aprendemos que a palavra de Deus nos ensina através dessa mulher. É que ela mesmo tendo pouco, ela soube dividir com o seu próximo. E é com o pouco que temos que Deus irá trabalhar para que venhamos ser abençoados. Ela trocou o visível do homem pelo invisível de Deus, que é a fé. Trocou a morte pela vida, conforme ela mesmo falou, né? Que ia comer a última refeição e ia morrer com o filho. Trocou o pouco que era visível pelo muito que ainda estava invisível. Mas estava lá preparado para ela. Podemos dizer que ela enxergou. Como diz a palavra em Hebreus 11, 1. A palavra nos diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Não sei, meu irmão, minha irmã, onde você está precisando de uma provisão de Deus. Mas tenho certeza que Deus deseja realizar coisas grandes em nossas vidas. Mas é necessário que venhamos acreditar como fez essa viúva. Colocar nossa fé em ação. Nosso Deus enviará provisão na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Vamos fazer como esta viúva. Tinha pouco, mas ela obedeceu a voz do homem enviado por Deus, do profeta Elias. E ela fez conforme a sua palavra. E é assim que nós temos que fazer, crer. Antes de ver como dizem em Hebreus, né? Hebreus 11, versículo 1. Nós não temos que olhar pela aparência, pelo que está acontecendo. Nós temos que crer e colocar tudo nas mãos do Senhor. E usar a nossa fé. Usar a nossa fé orando, esperando, confiando, acreditando. E sem reclamar, né? Sem... Olha... E teve mais milagre, né? Eu não vou continuar para o vídeo não ficar longo, né? Depois teve a ressurreição do filho da viúva. Olha, esse versículo já começou, né? Deus mandando a provisão através dos corvos para alimentar Elias, né? Lá no Ribeiro, lá no Rio. Então, já começou fazendo um milagre. Então, é assim que Deus faz. Então, para resumir, meus irmãos, não vamos nos abater com o que os nossos olhos estamos vendo. Eu não sei aonde é que você está precisando de um socorro, mas Deus sabe. Então, nesta hora, através desta palavra, e em cima desta palavra, eu declaro. Se for uma escassez, se for algo, né? Que precisa de um dinheiro, né? Se for na causa financeira, na sua área da vida financeira. Se for portas abertas, as portas vão ser... Portas, se tiver fechada, vão ser abertas em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre esta palavra a provisão de Deus na sua vida. Se for no seu relacionamento, né? Na sua vida sentimental. Se for na sua casa, se for com seus filhos, se for trabalho, seja o que for. Eu quero declarar pela minha fé, juntando com a sua fé. Em nome de Jesus, seus olhos, vai ver a provisão de Deus. Assim como ele fez com essa viúva. Assim como ele fez com tantos, né? Da Bíblia, ele fará. Muitos podem pensar, mas isso aconteceu antigamente. Não. O nosso Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje, vai ser pra sempre. O mesmo Deus que operou no passado, que fez o milagre no passado, continua fazendo através da nossa fé. Nós temos que usar e crer. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer pela sua palavra. Em nome de Jesus. Soberano Deus, poderoso Pai, eu quero te agradecer por esta palavra abençoada, Senhor, que edifica a nossa fé. E que nos traz a certeza que temos um Deus provedor. É um Deus que fez ontem, hoje, e continua fazendo. O Senhor não fez milagre só no passado, como muitos pensam. O Senhor continua o mesmo Deus de ontem, de hoje, e será eternamente. Senhor, que nós venhamos, Senhor, fazer como essa viúva de Sarepta, que entregou o Pai, ela pensando que seria seu último alimento para ela e o filho, e morreria. Mas o Senhor mandou a provisão e multiplicou a farinha e o azeite. Aleluia! Senhor, eu não sei aonde essa mensagem chegar, mas eu quero te entregar, Senhor, cada um que ouvir essa mensagem. Eu quero entregar as necessidades deles. Eu não sei a provisão que eles estão esperando em Ti, mas eu te peço, Pai, edifica, aumenta a fé, Pai, que eles venham fazer como a viúva de Sarepta. Deus, venha saber que Tu és o socorro bem presente na hora de uma bruxa. Eu não sei se eles precisam de uma provisão, Pai, na área financeira, para trazer o mantimento para casa. Eu não sei se é na saúde, se é restauração, se é contenda na família, mas seja o que for, Pai, entra com o Seu poder, Pai. Eu entrego cada um, Senhor, nas Tuas santas e poderosas mãos, com a certeza que o Senhor cuida de tudo e tem o controle de todas as coisas. Senhor, vai aumentando cada dia a nossa fé. Eu entrego a minha família em Tuas mãos, meus filhos e meus netos, Deus provedor, Deus de milagre. Tu és o socorro, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu entrego toda a minha família, Senhor, em Tuas mãos. Entrego cada escrito aqui, Pai, desse cantinho que está sempre aqui recebendo a palavra, Senhor. E que eles venham ser abastecidos em todas as necessidades que estão precisando. Esta oração que eu te faço nesta hora, eu te agradeço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Se você gostou desta palavra, se edificou sua vida, eu te peço, vamos edificar o nosso próximo. Te peço que venha compartilhar, né? Que a palavra de Deus sabemos que ela é viva, eficaz e não volta vazia. Deixe já, meu muito obrigada. E até a próxima palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém.